O time que tá pra tá na Série A, pô, pra tá brigando ali Série D, pô, o capo que tá entrando ali dentro de campo tem que dar o sangue, pô, tá jogando desse jeito não, igual uma rapa***, os caras passam pela pessoa e não faz a falta, pô, duas vezes, duas partidas já acontece isso, pô, é f***. Pedi perdão ao telespectador do Jornal da Paraíba, caramba, a entrevista do jogador recentemente, é, não pode, o cara pode falar um negócio desse no ar, né bicho, enfim, é, tá bom, vamos parar, vamos parar, peraí, vai virar um meme isso aqui, abre o Caetano.